O simples fato do presidente Lula ganhar as eleições já tem um efeito internacional dos mais importantes, exatamente por essa postura de estadista, de promotor da paz, da cooperação e do multilateralismo. Mas, além disso, tem a própria política, altiva e ativa, defender a nossa soberania nacional. E a nossa soberania, que significa respeitar, obviamente, todos os acordos internacionais, mas colocando sempre o povo brasileiro em primeiro lugar, do ponto de vista do desenvolvimento. E, além disso, também estabelecer parcerias, como nós estabelecemos no período anterior, especialmente no âmbito da integração regional latino-americana e caribenha. Mas também com os países da África e num relacionamento soberano e igualitário com os outros países e blocos do mundo, vão voltar a colocar o Brasil na rota do desenvolvimento internacional. Voltar a investir e participar ativamente dos BRICS, sem deixar de nos relacionarmos com o chamado mundo desenvolvido, com os Estados Unidos, com a União Europeia, que também são parceiros do Brasil. O presidente Lula, ao assumir o governo e recolocar o Brasil nessa rota, vai fazer com que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades. Porque é na multipolaridade, na igualdade de condições, de debate, de diálogo, que os povos e os países se desenvolvem e também mantém a paz, que hoje está tão ameaçada no mundo. Legenda por Sônia Ruberti